E aí filho, tá por onde? Tô preocupada com você É só ficar nessas gandaia Estúdio Tem que acordar pra vida, né Deco? Não, vilão, você é louco, tem que persistir, tá ligado, mano? Estrela vai brilhar, mano Nossas oração é que nem ficha na máquina Tá ligado? Você vai chegar lá E aí, meu? Eu vi que eu clipei Das músicas com o Juninho Ficou da hora, hein, mano? Eu gostei mesmo das músicas aí As duas músicas que você fez aí Dá hora com os caras lá, tá bom? Aê, quando é que sai o CD? Visibilidade, parça O bagulho é pegar a visibilidade Visibilidade teve pouco Quase nada comparado ao que era pra ter, né Minha mãe falando, meu filho, cê tá ficando doido Fiz um esforço pra mostrar que não é bem curado Tirar a caneta da gaveta Fiz uma letra pra mostrar que o maloqueiro Também pode acreditar que vai mudar E a permissão de Deus não vem no nosso tempo Só que parado no tempo não pode ficar Quando analiso, paro pra ver no passado Quantos que nadou, nadou e morreu na praia Eu falei, falei, vocês não acreditaram Agora é nós que tá no toque da parada Então vou de perfume novo 20 mil no bolso pra dar um pião na quebrada Cabelinho na navalha, vários pagando de louco Pensar que eu esqueci quando eu tava na vaca magra Pra tá que paguei o preço e a vida nem me deu desconto De bate pronto pra você entender Filha da puta, essa daqui pode falar que é pra você Mas graças a Deus não caí na ilusão Não persisti firme e forte no jogo Minha mãe disse parente, é os dentes Parceiro e amigo, é dinheiro no bolso Invejoso e enrustido, quer me ver no chão Sangue, suga, gruda no pescoço Muita rima na palma da mão Pra poder tá mais perto, bem perto do topo E graças a Deus não caí na ilusão Não persisti firme e forte no jogo Minha mãe disse parente, é os dentes Parceiro e amigo, é dinheiro no bolso Invejoso e enrustido, quer me ver no chão Sangue, suga, gruda no pescoço Muita rima na palma da mão É o que me deixa perto, mais perto do topo Eu decodei com a cabendo beat Cabendo a régua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau